Morreu, né minha gente? Durou muito, hein? 53 anos, o ator, condenado por ter matado Daniela Pérez, não ficou na cadeia quase nada. Hoje dizem que ele tinha se regenerado. Uma fila de pessoas pra se despedir do Guilherme de Pádua, do assassino, que eu me lembro como se fosse ontem, 1992. Junto com a Paula Tomaz, a mulher dele da época. Pegaram uma tesoura, né? Até hoje é uma polêmica se era uma tesoura ou alguma outra ferramenta cortante. E trucidaram a atriz Daniela Pérez por vingança, por maldade, até se cogita ritual macabro, né? Magia, esse tipo de magia. Vamos direto pras imagens do velório, por favor. Reparem na fila. Reparem aí a fila que se forma pra se despedir de Guilherme de Pádua. Eu gostaria muito de saber o que esse povo todo tem a dizer na despedida de Guilherme de Pádua. Veja aí. Há uma informação de que 600 pessoas teriam passado pelo velório, tá bom pra vocês ou não? 600 pessoas. Tem um monte de gente que trabalhou uma vida inteira, que construiu família, que trabalhava dia e noite pra botar mesa na comida. Tem velório que vai só pessoa próxima da família, quatro ou cinco. Aí no velório desse canalha, desse assassino, 600 pessoas chegaram a formar uma fila. Francamente, não dá pra entender algumas pessoas. Não sei o que tanto queriam fazer no velório desse, que é um dos caras que mais envergonharam a classe artística do país. Que tinha tudo pra ter sido um bom ator, se seguisse no caminho da honestidade, se tivesse seguido no caminho do bem. Assim, ele poderia estar até hoje em dia aí nas novelas. Daniela Pérez, sem dúvida, é uma atriz que tinha um futuro todo pela frente e que não dependeria, pode ter certeza, não dependeria só de escalações pela mãe dela, atriz de novela Glória Pérez. A Daniela tinha um talento, era uma meguice, passava uma verdade no olhar. A primeira novela dela como protagonista, na época das oito da noite, ela mexeu com os brasileiros, ela entrou no coração dos brasileiros. Até que esse picareta resolveu matar a Daniela Pérez. As informações é de que a Daniela estava muito nervosa, já muito triste no dia que estava pra ser morta. Ela comentou isso com camareiras, comentou isso com pessoas próximas e realmente ela já estava sentindo a pressão de que Guilherme de Pado havia confundido as coisas. Ela não queria ter relacionamento com Guilherme de Pado. Ela dizia pra camareira, disse pra maquiadora, ele quer comigo algo que eu não quero. E aí ele parte pra cima, a mulher dele na época, a Paula Tomaz, vai também no... Ajuda ele a matar a Daniela Pérez. Ela inventa uma desculpa na época que estava no shopping, na hora exata do assassinato. Só que depois eles quebram o acordo do Guilherme defender a mulher, tirar a mulher da cena do crime. E durante uma entrevista coletiva, quando até a participação dele ainda era misteriosa, ele solta. Quer saber o que mais? Disse ele aos repórteres em 1992. Minha mulher estava na cena do crime. Uma repórter diz pra ele, mas peraí, a Paula Tomaz estava no shopping, no Barra Shopping, fazendo compra. Ela estava na cena do crime comigo. E aí agou toda a tese da defesa. Algum palpite, Percival, que tanta gente foi nesse velório aí? É, é inexplicável. Quer dizer, a única coisa que eu tento, procuro entender, é que essas pessoas não estão aí exatamente por causa do assassino Guilherme de Pado, por alguma coisa que ele exercia, independentemente do assassinato. Quer dizer, essas pessoas, é um grande número, quase cerca de 600 pessoas, estariam aí por outras razões, outros motivos ligados a alguma atividade do Guilherme de Pado, mas não em relação direto ao crime. Ou seja, não é uma solidariedade ao assassino. Seria uma solidariedade a um outro Guilherme de Pado, Bate. É, a maior parte das pessoas na internet comemorou a morte do Guilherme de Pado. Entre eles, o Raul Gazola, que era companheiro da Daniela Pérez, no dia do... na época do assassinato. O Raul que ficou colado, de mãos dadas, a Glória Pérez. A Glória que foi uma batalhadora para fazer com que toda a investigação fosse muito rigorosa. A sorte é que uma testemunha passou pelo local onde estava o corpo da Daniela Pérez, onde eles largaram o corpo. Obrigado.